Você sabe aquele momento que você passa o orçamento para o seu cliente e aí vira aquela pausa dramática que você não sabe o que fazer? Vou te passar cinco frases matadoras para você já fechar de primeira esse orçamento e arrebentar nas vendas. Fica aí que o seu papo é comigo logo após a vinheta. Salve, transformadores! Seja bem-vindo a esse canal que a gente sempre traz aqui dicas matadoras para você vender mais e melhor e com consistência. E eu vou te trazer aqui dicas, sugestões e informações para aquele momento, aquela saia justa, quando você está ali batalhando por aquele cliente. Por aquele seu espaço ali para você vender o seu trabalho muito bacana, da forma que você sempre fez. E aí chega aquele momento que você já ultrapassou todas as objeções, você fez o seu melhor trabalho, apresentou o orçamento para o seu cliente e aí passou o valor e fica aquela pausa dramática que você não sabe o que fazer, não é mesmo? Quem nunca passou por isso? Vou te trazer aqui cinco frases matadoras que você pode apresentar para ele, se você gravar elas é facinho de lembrar e aí você vai te facilitar a vida para você vender isso daí de uma maneira rápida, descomplicada e sem saia justa que é o mais fácil. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dê seu like, curta, compartilhe, manda para aquele seu amigo que vira e mexe, fala assim que está com dificuldade nas vendas. E às vezes não é só a venda, ele precisa só de um empurrãozinho para fechar o material com mais facilidade, não é mesmo? Dica número um daquela frasezinha básica e batuta para você fechar logo suas vendas. Você olha para o seu cliente e pergunta, ficou mais alguma dúvida? Essa frase é ótima, porque você está jogando para o seu cliente a resposta para ele te entregar o que falta para fechar aquele trabalho. Isso é ótimo, porque fica uma coisa muito clara, objetiva, simples para ele te dizer a única coisa que falta para fechar aquele produto ou aquele serviço. Se você já é aquele cara mais ousado, vai para a segunda frase, que é Você prefere pagar no cartão dividido ou você prefere pagar à vista com desconto? Ah, esse daí já é para aquele vendedor mais ousado que já sabe ali que já está na reta final e às vezes o cliente está um pouquinho indeciso e só falta dar aquele empurrãozinho, não é mesmo? Mas aí você tem que sentir a temperatura, né? Não pode ser aquele vendedor agressivo, porque senão você vai ser o vendedor de uma venda única e isso a gente não quer mesmo. Não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. E aí a gente vai para a dica número três. Faz sentido para você essa proposta? Ou precisa de mais alguém para participar na tomada de decisão? Isso daí você está novamente deixando o seu cliente muito claro e transparente para ele se sentir confortável nessa tomada de decisão. Porque muitas vezes, independente do valor da proposta, pode ser que mais pessoas precisam tomar essa decisão junta com ele, né? Então você está deixando ele à vontade para que ele possa te dar mais subsídios de quem precisa fazer parte dessa decisão. Dica número quatro. Quais são os próximos passos que a gente precisa para a gente fechar esse projeto juntos? Porque aí você está deixando o seu cliente muito à vontade e ele já vai te pontuar o que ele precisa. Porque às vezes ele está com alguma dúvida sobre prazo, sobre entrega, sobre cartão, débito, crédito, PIX, enfim. Pode ser alguma outra dúvida que você está deixando ele muito à vontade para ele se posicionar a respeito disso. Dica número cinco. Faz sentido para você esse orçamento? Porque aí você está perguntando para o cliente se tudo aquilo que você apresentou para ele está indo de acordo com as necessidades do que ele precisa naquele momento. E aí vou te dar mais uma dica bônus. Essa dica bônus é muito interessante para o seu cliente, para você sentir a temperatura. O que eu posso fazer para você para a gente fechar essa proposta agora? Quando você faz essa pergunta ao seu cliente, literalmente você está entregando de bandeja na mão dele o poder da decisão de vocês fecharem o primeiro projeto juntos. Essas são seis dicas que o vídeo era cinco, mas você ganhou uma de lambuja de como fazer frases de impacto para você deixar o seu cliente mais à vontade e você compreender se o seu trabalho está tendo realmente todas as etapas assertivas e de forma muito descomplicada. Espero que tenha ajudado você. E se você tiver mais alguma outra dúvida, escreve aqui para a gente, direciona a gente no que você está com alguma dificuldade aí na sua trajetória empreendedora que mesmo que a gente não saiba, a gente tem os especialistas para te ajudar. Tá bom? Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.